Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia a limpo. O governador Carlos Moisés dormiu em Canoinhas e hoje cedo fez uma visita ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, que foi comprado por seu governo ao custo de 6 milhões de reais. Ontem, Moisés anunciou a abertura do processo licitatório para a restauração completa da SC 477, ao custo de 95 milhões de reais, além de entregar recursos do Plano Mil para a pavimentação de duas ruas. Santa Catarina tem a menor taxa de latrocínios do país e é o segundo com a menor taxa de homicídios, conforme dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. O documento leva em consideração os dados completos do ano passado e mostram a segurança do Estado. O registro de latrocínios é de 0,25% para cada 100 mil habitantes, 0,9 pontos a menos que o Paraná, que é o segundo colocado. Em comparação com os dados do Brasil, a diferença é de menos 62%, assim como já ocorre em 2022. A taxa de homicídios registrou queda. Santa Catarina é o segundo com o melhor índice, taxa de 8,3%. Preso na sétima fase da Operação Edpater Filium foi solto hoje à tarde. O ex-secretário de administração de Canoinhas, Yogo Saider. Ele estava preso desde 29 de março no presídio regional de Mafra. A defesa do ex-secretário confirmou a informação e disse que ele está a caminho de Canoinhas. O escritório de advocacia de Paulo e Luiz Glinski não deu mais informações porque o processo ocorre em segredo de justiça. Registrada nova queda no número de casos ativos de Covid-19 em três barras nas últimas 72 horas. Agora, são 29 pessoas detectadas com o vírus, 9 a menos do que havia sido confirmado no início desta semana. Não há internados no hospital da cidade. Canoinhas não informa dados sobre a pandemia há meses. Mais informações sobre essas e outras notícias em jmais.com.br. Uma ótima noite. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto